O que é que ele me dá na cabeça esse martelo? Tá me ajudando, tá louco aí Me ajudando, tá louco aí Meio de louco, tá ajudando Cris, abre fora, Cris Aí me ajuda, me ajuda Não fica no meio, fica de tanta bobada Esse aqui é bom Ó, aqui ela só tava pra olhar o olho ainda